Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui trazendo pra vocês o Ghost Racco Brick Point E na missão de hoje, tamo aqui ó, vamos fazer a missão aqui ó, sob controle desse nome aí, Herzog Tamo aqui com carinha no time, vamos ver o que a gente consegue fazer, ele já deixou aqui no carrinho Já chegamos aqui na missão, opa, não tem problema não, já ativamos os negócios mesmo, já deu ruim Ó, vambora, olha que tem uma parte da hora aqui, véi Chamando reforços Chamada abortada, isso Aí Aí ó Bem mais rapidinho Na pancadaria, vai de uma... Oxi, que que foi isso? O que foi isso? Aí ó, o que foi isso que foi isso? O cara já concluiu ali Será que o maninho não vai vir aqui não? Ih, não vai dar tempo Acho que ele tá quase morrendo lá Olha lá Ué Acho que eu não vou aguentar não Eita Chegou um drone aqui e eu morri Aí Quer saber o que que me acertou Olha lá, ali tropecou também Vamos ver se eu consigo chegar na lei Antes dele morrer Não Cadê a escada? Vamos ver se eu consigo chegar na lei Ah, mentira Ah, mentira Ué Ué, nós dois O que que tá de tão forte ali? Tá derrubando todo mundo aqui Não tô entendendo Bora lá Bora lá, maninho É, morreu Não, mas foi quase Tá Tá O cara aqui trabalhando bem de boa Tipo Tonei e não que tirotei Opa, tem uma pista aqui Tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Naographical Mecografia Ensagem decodificada Mensagem codificada Destrua... Ô bosta! Fiz besteira. Fiz besteira, fiz besteira. Eu acho que vou voltar um pouquinho e soltar uma granada ali. Se é só para explodir o negócio, vai funcionar. Vai concluir o objetivo. Olha, voltou todos eles de volta. Ah, voltou todos eles de volta. Fazer o que? Que, ah... 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 Tem um pesadão lá. Vou subir por aqui. A cabeça fica acertando, ah não, quase acertou um CV. Aí, subi de rank também. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Bem... Vamos lá. O que é isso? Vou tentar o negócio Não O outro maninho está quase na missão Eu acho que ele pegou lá Ele terminou aqui para se dizer Cadê a inflamação? Será que está aqui dentro? Eu vou entrar aqui dentro Deixa eu ver Olha ele está pingando lá Ele já está lá na missão Eu vou entrar aqui dentro E aí Rapaz É uma instalação fudida de proteção Deve ser coisa boa É uma instalação fudida de proteção Aí Deixa eu sair aqui E aí E aí E aí E aí Fui para cima muito cedo Acabei esquecendo E aí E aí E aí E aí E aí Jogou o avião no chão praticamente Atirador Atirador Bora lá mano Eu acho que eu tinha sem querer marcar E aí E aí de volta Leva a nossa Espera lá Maninho Eu acho que ele entendeu agora Quanto ele leva Deixa eu ver aqui Esse aqui é bom Tem mais não, tá bom Vamos lá que nós está chegando já lá Começamos meio acelerado o vídeo, galera Deu tempo de fazer direito a introdução Nós já estava em cima da base Mas deixa seu like aí pra fortalecer o canal Beleza? Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo do canal Beleza? E caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Temos vídeo toda semana aqui Estamos tentando fazer uma rotina De toda segunda, quarta e sexta-feira Sobre conteúdos variados Beleza? Estamos chegando aqui já próximo Sob controle de Herzog Ali, ó Estamos quase lá Vamos lá ver Encontra o abrigo de sobrevivência de Auroa Ah, é isso aí mesmo Não, mano, mano Não, não, não Pousa, não, pousa, não Pousa, não Ih, pousou longe, parça Então tá, né Vamos ter que ir na... Vixi, pousou 400 metros, meu querido Pousou longe pra caralha Reconhecer É lá mesmo, ó Vamos chegar lá Poderia ter passado mais perto, né, meu querido Mas tá bom Deixa eu pegar aqui as bandagens Deixa eu deixar certo aqui pra nós, né Um dos fuzis Ocorreu na direção do lago Aí, ó Ele é o positivo Então, ele pousou certo aqui Olha Colou Eu fiz ser só mais um jogo dela, não é? E o Sarkard, só Rainha do ridículo Fala pra ela que eu não aguento mais Fala pra ela Pode falar Só vem comigo quietinho Sem chamar a atenção Tá Eu conheço o lugar Vem comigo Então, bora lá Vem comigo 250 metros Ali próximo Vamos nadar não Vai que esse mariazão se afoga Aí tem que resetar a missão Opa Pegamos o Palas Ali É Curou o cara Nem Não Fale A P É, não é muito longe né do local lá Esse abrigo Até fácil pra eles achar viu Se for ver Eita Aí, videozinho A gente tá tentando tomar uma sessão do perigo que ele trouxe A brecha Ela quer que a gente feche a brecha É Você é da equipe de segurança da rede? Tá trabalhando com o Jace mesmo? Digamos que temos Objetivo Você não faz ideia do que essa louca sua africana faz com as pessoas Pra forçar o trabalho Pra conseguir o que ela quer ou o que ela quer É que os outros pensem Até mesmo pra conseguir uma confissão Já me falaram das habilidades dela Oriente Médio Onde está o pet sabe? 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 Então, não sei mais o que fazer. Você não sabe o que fazer? Recon! Recon! Qual que é? Que porra é essa, cara? Ah, deixa o cara. Quebrar a canela, ilegal. O que é que é que é que é que é a canela. O que é que é que é que é a canela? O que é que é a canela? Por favor. Agora vai. Está na hora do ramo. Porra, não pode fazer esse tipo de coisa. Tem. Vai ficar esquentando? O que é legal, o que não é? Pô, isso não é nada comparado ao que a gente fazia nada. A gente trabalhava com aquela loira mandona da África do Sul. Adorava tortura. Tinha prazer em fazer isso, mas a de... dava certo. Isso que é uma corrupção confiável. Olha, cara, que caralho, cara. Se fica olhando instruções, manual, seguindo a polícia, você quer trabalhar com bunda mole mesmo? Tu prefere ter um mercenário fodão por perto? Olha, belo que você trabalha. Vou querer a minha ao ponto. Qual o problema? Vocês estão juntos nessa comigo? Vocês são meus capangas? Eu vou ser claro com você, irmão. A gente é tipo a sua baba. Não reportamos, doutor. Agora fica fora do caminho. Ou a gente passa por ser, irmão. Conheço umas pessoas que trabalhariam com uma mulher assim. Qual o seu nome? Carl. Meu nome é Carl. Carl. Eu preciso entrar naquela prisão e salvar o resto desse aqui. Impossível. Aquele lugar era um abrigo de sobrevivência em caso de desastres. É mais seguro que o Port Knox. Quem pode me ajudar? Eu não sei. Ouvi um soldado reclamando. O diretor está morando no Distrito Angais. É tipo um resort para funcionários da... Da Skeltec. Ele não vai falar. Bom, vou descobrir o endereço, aí eu pergunto um dia. Obrigado. Espera. O código das celas. Sou a Hedgehog e o... O cara que ajuda ela sabe o código. Ela sempre está na prisão. Mas o Sargento Kent, os soldados falaram que ele estava indo para o posto regular dele. Você ouve, bem. Quando a gente tranca muito bico, você fica feliz que não está apanido. Você não fala, mas escuta tudo. Valeu. Você tem algum lugar seguro para ficar? Não pode ir para casa. E no amigos aqui perto. Beleza. Concluindo essa missão. A missão mostra o caminho. Duas missões encontra o Sargento de Hedgehog, chega ao Distrito Antares. É, temos mais essas duas missões. Agora vai ser uma treta de Sargento, aí. Mais fácil. Mas, galera, isso vai ficar com o próximo vídeo. Esse vídeo vai terminando por aqui. Deixa seu like para ajudar a fortalecer o canal, beleza? Se inscreva para você não perder os próximos episódios aqui dessa... Vão ser três missões, né? Vamos fazer em três vídeos, para não ficar muito grande os vídeos também. E ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.